Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje do livro de matemática são das páginas 40 e 41. É isso aí. E o conceito de hoje é direita e esquerda. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui pra vocês. Direita, hum, acho que agora vai dar. Esquerda, isso aqui pra professora é sempre o contrário, gente. Então vamos lá de novo. Direita, esquerda. Se a gente estivesse na sala, a gente ia fazer uma brincadeira. A professora ia colocar no bracinho direito uma marcação de azul. No bracinho esquerdo uma marcação de vermelho. E aí a gente ia brincar muito de um mestre e mandou pra gente guardar qual é a direita e qual é a esquerda. Eu vou falar de novo. Direita e esquerda. E aí eu vou ajudando vocês aqui, ok? A professora do primeiro ano quer saber qual é o esporte preferido dos alunos. Quem prefere jogar futebol, levanta a mão esquerda. Quem prefere jogar vôlei, levante a mão direita. Aí olha lá os alunos, estão vendo, gente? Eles estão de costas pra gente, então dá pra ter certeza de quem marcou futebol e quem marcou o vôlei. Olha lá, então, quem levantou a mão esquerda, eu vou marcar com um tracinho aqui pra gente ver. Esses da mão esquerda preferem o futebol. Olha lá. Ah, desfazer aqui, que foi demais. Ok? Então esses daqui preferem o futebol. E os outros que a professora não marcou, são os que preferem o vôlei, ok? São os que preferem o vôlei. Então olha lá. Quantos alunos levantaram a mão direita que são do vôlei? Vamos contar, foi aqueles que a professora não marcou. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Onde eu vou marcar o número seis, gente? Bem aqui, ó. Ok? Número seis. Quantos alunos levantaram a mão esquerda são aqueles que estão com o tracinho da professora? Um, dois, três, quatro. Então, quatro. Aê. E há mais alunos que preferem futebol ou mais alunos que preferem vôlei? Marque a resposta com um X. O futebol é esse daqui do quatro, que levantaram a mão esquerda. E do vôlei é o seis. E qual é o número maior? O seis ou o quatro, gente? O seis. Então, o seis, que é o vôlei, ganhou. Então, a gente vai marcar um X aqui no vôlei. Tudo bem? Bom. Atividade número dois. Observe as duas meninas recortando uma folha de papel. Ana segura a tesoura com a mão direita e Paula com a mão esquerda. E agora? O que é para a gente falar? Descubra quem é a Ana e a Paula. Escreva A para Ana e P para Paula. Então, olha lá. Ana segura com a mão direita. Então, aqui eu vou colocar Ana. Olha lá a mãozinha dela. Tá vendo? Tá vendo a mãozinha dela aqui? Ana. E a outra está segurando com a mão esquerda. Então, aqui eu vou colocar o P de Paula. Já descobrimos quem são as meninas. Página 41. Marque com o X as crianças que estão segurando o catavento com a mão esquerda. Lembra qual é a mão esquerda, gente? Olha lá. A mão esquerda. Isso mesmo. Então, aqui nós já estamos vendo... Ah, é uma menina só. Não. São duas crianças. Olha lá. Então, eu vou marcar o X aqui nesse menino que está com a mão esquerda. E essa menininha que também está segurando com a mão esquerda. Vou mostrar para vocês de novo, para vocês verem. Estão vendo? Esses estão segurando com a mão esquerda. E a última atividade. Quatro. Carlos vai guardar na mochila todos os objetos que estão à direita dele. Pinte esses objetos. Ah, são esses daqui, ó. Todos que estão à direita dele. Ele não pediu para circular. Ele pediu para pintar. Então, esses que a professora circulou, vocês vão pintar. Que são os objetos que estão à direita dele. Agora sim, saiu certinho. Espero que tenham gostado. Tenham gostado. Tenham gostado.